A passeata pro Bolsonaro, pessoal! Olha lá! Pegando lá no asfalto que vai pra Brasília também, ó! Tô entrando pela cidade, passando a avenida principal aqui, ó! No asfalto de Brasília também! Será que o Haddad tá mesmo com tudo isso aí que tão falando? Isso é o Nair, pessoal! Olha só! Não dá de lava nesses vagabundos aí! Tá longe! Tá longe! A fila tá longe! Tá longe!